O Fórum Políticas de Inovação em Setores Maduros, uma visão comparativa entre Estados Unidos e Brasil, realizado em junho na Unicamp, teve como objetivo trazer a experiência norte-americana para o contexto brasileiro e refletir sobre a necessidade de se repensar os modelos e as políticas de inovação voltadas para os setores tradicionais da economia. O evento foi realizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, o Penses, com apoio do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp. Bem, esse evento trata dos setores tradicionais e das políticas científicas aplicadas aos setores tradicionais. Ele está sendo organizado no quadro de um projeto SPEC, que é um projeto de especialista estrangeiro, e que está sendo coordenado pelo professor Von Hortas aqui. Esse projeto trata de sistemas de inovação e de política de inovação. No caso específico, estamos trazendo aqui o professor Bill Bovillian, que vai tratar dos setores tradicionais. Os setores tradicionais são muito importantes nos Estados Unidos e também são muito mais importantes ainda para países como o nosso Brasil, onde eles ocupam grande parte da atividade econômica, inclusive também das atividades inovativas. Então, o que a gente tem que analisar durante esse evento é o que nós podemos aprender com a experiência americana, já que lá também eles estão se preocupando em melhorar o nível de inovação, de inovatividade desses setores, que permanecem muito tradicionais, muito convencionais nas suas atividades inovativas. Eles melhoram um pouco os seus processos, mas não têm inovações de ruptura. E entendo que no Brasil também a gente tem muito desses setores, inclusive no setor energético, a indústria do petróleo é um deles, onde se trata justamente de buscar soluções mais ousadas e envolver os atores nacionais, as empresas nacionais, nesses esforços de ruptura tecnológica. O professor Bill Bovillian, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez um diagnóstico sobre as resistências que os setores maduros enfrentam para adotar tecnologias pioneiras em seus ambientes de inovação. Eu estou aqui para falar sobre um problema em que inovação ocorre. Nós sempre pensamos em inovação ocorre em fronteiras, em termos de novos territórios, mas esses fronteiras são apenas uma pequena parte da economia. A informação e tecnologia sector nos Estados Unidos é apenas 5% do US. Most do US economy, e isso é true em países de todo o mundo, é composto de legais sectores, esses complexos, estabelecidos que dominam a economia. Eles incluem things like energia technologies, eles incluem manufacturing, eles incluem healthcare delivery, eles incluem higher education and the services side. These things are most of the economy. E eles construem sistemas de resistência para desenvolver tecnologias que podem tentar tentar forçar change. Então, eles são como castles com great walls e moats around them. Eles construem paradigmas que consistem de estabelecer tecnologias, de negócios, 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 de negócios que estão organizados em torno, e políticas support systems que estão organizados em torno também, que faz isso difícil de introduzir disruptive change. Você pode trazer mudanças para esses sectores que fit a paradigma. Então, por exemplo, o US foi capaz de desenvolver fracção como complemento a sua existência de combustível econômica, mas disruptive sectores, como o mundo ou o solo, esses são muito mais difíceis de introdução. E, por walling-se most do economia para um monte de novo inovação, nós limita a nossa habilidade de crescer. Nós limita a nossa habilidade de crescer e a nossa habilidade de crescer e a nossa habilidade de crescer. Então, o problema que estamos falando hoje é uma verdadeira muito difícil. É uma verdadeira muito difícil. É uma verdadeira muito difícil em inovação de política. É como se transformar mudanças em torno. E como se transformar mudanças em torno de economia. Economistas nos dizem que que ação é responsável por talvez 60% ou mais de ongoing economic growth. E, por limitação para fronteiras rather than legacy sectors as well, nós limita a habilidade de crescer e expandir e a nossa bem-estar. Então, como podemos mudar isso? Como podemos alterar esse sistema? E hoje, nós vamos falar sobre formas de pensar para trazer disruptiva tecnologia em torno a estabilidade de crescer. em torno a estabilidade de crescer. . . Legenda Adriana Zanotto